Música Fala galera, vamos para mais uma videoaula aqui comigo a professora Milena Souza. Hoje iremos usar o bastão e conto com vocês aí em casa para tirar essa preguiça e fazer os exercícios, ok? Nosso exercício vai ser o que? Uma sequência de 5 exercícios, 30 segundos cada um, numa execução total. Aí depois sim nós vamos descansar 20 segundos e vamos fazer 3 vezes isso. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais. Bora treinar! Música 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 Música